Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do banco digital banco PAN que está notificando algumas pessoas que tinham apenas o cartão de débito ou seja a conta corrente a gente bem sabe que é muito chato você querer se tornar cliente de um banco digital ou de um banco físico abrir a conta muitas vezes as pessoas abrem as contas pensando que o banco vai fazer oferta de um cartão de crédito e muitas vezes não fazem e o cliente fica apenas com aquela conta digital ou conta física e termina por desanimar querendo não utilizar a conta corrente e acaba deixando de lado e o que temos visto ultimamente é que os bancos têm dado uma olhada principalmente nesses clientes que é praticamente que o cliente fantasma cliente nativo um cliente que passou a ser é cliente da instituição financeira mas não utiliza a conta e a gente bem sabe que o fato dessas pessoas não utilizar a conta é justamente por não conseguir um cartão de crédito e o que o banco PAN vem fazendo não só o banco PAN mas como outras instituições financeiras eu já falei aqui ao longo de todo esse mês aqui no canal pré-aprovando alguns clientes agora eu tenho que te dizer o seguinte as instituições financeiras estão pré-aprovando essas pessoas mas não pense você que é um baita limite aquela coisa que diga assim Ah meu Deus esse banco aqui agora vai ser o meu único vou ficar só com ele porque não é assim a maioria dos limites aprovados ou pré-aprovados os que eu tenho notado e tenho comentado aqui no canal é justamente limites que tem aí na faixa dos seus 100 200 reais 300 reais no melhor das hipóteses você vai encontrar pessoas sendo pré-aprovadas com limite entre mil ou acima de mil reais mas é mais comum você encontrar pessoas com 200 com 300 reais pré-aprovados reais e é esse valor que está sendo pré-aprovado com o banco PAN para algumas pessoas que só tinham a conta digital eu acredito que se você não tem cartão de crédito você nunca teve cartão de crédito essa possa ser uma oportunidade de você passar a ter um cartão de crédito e como o valor é pequeno é um valor baixo tem aí uma grande possibilidade de você fazer um bom histórico porque porque é muito difícil que você você se divide com um cartão de crédito de 200 reais e assim você consegue manter o pagamento dessa fatura por baixa que seja você consegue manter esse pagamento em dia melhorar seu histórico e com o decorrer do tempo quem sabe conseguir o limite melhor se você não conseguir com o banco PAN tendo um bom histórico de crédito de pagamentos em dia mesmo que de um limite baixo quem sabe você consiga de uma outra instituição financeira esse movimento de pré-aprovar limites é para clientes que ainda não tinham cartão de crédito da instituição não é restrito do banco PAN como eu já mostrei aqui no canal o próprio banco Nect do Bradesco também está pré-aprovando limites de 100 reais 200 reais 150 reais para algumas pessoas que até então também só tinham a função débito do cartão agora se você é uma pessoa que já tem outros cartões de crédito e principalmente cartões de crédito com bons limites aí fica na sua avaliação na sua opinião checar averiguar e ver se vale a pena deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.